Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nessa aula, eu vou te ensinar a identificar o seu percentual de gordura de uma forma rápida, prática e simples, levando em consideração alguns dados, como o peso corporal, a estatura, a cintura e a idade. Dessa forma, eu apresento para você três fórmulas de estimativa do percentual de gordura. Aqui, à esquerda da tela, eu vou colocar as fórmulas para o sexo masculino e, aqui, à direita da tela, para o sexo feminino. A primeira fórmula é com base no índice de massa corporal, o IMC, que é obtido pelo peso dividido pela estatura ao quadrado. Tem vídeos aqui no canal para você conferir sobre esse assunto. A equação de estimativa do percentual de gordura com base no IMC é a seguinte, 1,33 multiplicado pelo IMC mais 0,236 multiplicado pela idade menos 20,2. Para o sexo feminino, a fórmula é 1,21 multiplicado pelo IMC mais 0,262 multiplicado pela idade menos 6,7. A segunda equação que é possível estimar o percentual de gordura é pelo perímetro da cintura. Basta você pegar uma fita métrica e colocar 2 a 3 centímetros acima da sua cicatriz umbilical para saber quanto de cintura você tem. A fórmula para o sexo masculino é a seguinte, 0,567 multiplicado pelo valor da cintura mais 0,101 multiplicado pela idade menos 31,8. Para o sexo feminino, a equação é 0,439 multiplicado pelo valor da cintura mais 0,221 multiplicado pela idade menos 9,4. E a terceira fórmula desse vídeo que eu apresento para você é uma relação que existe entre a estatura e a cintura. Para o masculino, basta você fazer o seguinte cálculo, 64 menos 20 vezes a estatura dividido pela cintura. E para o feminino, a fórmula também é bem simples, 76 menos 20 vezes a estatura dividido pela cintura. Observe que as fórmulas são diferentes de masculino para feminino, porém levam em consideração os mesmos dados, peso corporal ou a estatura ou a cintura e até mesmo uma relação entre a estatura e a cintura neste último caso. É importante que você se atenha à ordem das operações matemáticas e se os valores têm que estar em centímetros ou em metros e assim por diante. Para ficar bem claro esse vídeo, eu trago um exemplo do sexo feminino com os seguintes dados. Imagine uma mulher de 35 anos de idade que tenha 58 kg de peso corporal, 1,61 m de estatura, ou seja, 1,61 m e 70 cm de cintura. Vamos descobrir o percentual de gordura primeiro pelo cálculo com base no IMC. Colocando os dados da avaliada na fórmula, eu tenho o seguinte cálculo. 1,21 multiplicado por 22,38, que é o IMC, peso corporal da avaliada dividido pela altura ao quadrado. Chega-se neste valor. Mais 0,262 multiplicado pela idade, que é de 35 anos, menos 6,7. Primeiro você faz as multiplicações, já está aqui resolvido, e depois você faz a adição e a subtração. 27,08, que saiu daqui, mais 9,17, que saiu daqui, menos 6,7. O resultado dá 29,55%. Isso pelo IMC. A segunda fórmula é pelo perímetro da cintura. Colocando os dados da avaliada na fórmula, 0,439 vezes 70, que é o valor da cintura, mais 0,221 multiplicado pela idade, menos 9,4. Resolvendo os dados, primeiro a multiplicação, 30,73 saiu daqui, 7,735 saiu daqui, menos 9,4. Essa continha dá um percentual de gordura de 29,07. E a última fórmula é a relação da estatura pela cintura. Então, vamos resolver essa conta. 76 menos 20 vezes 1,61 dividido por 0,7. E aqui uma atenção. Esse 0,7 é a cintura em metro. Essa fórmula precisa que o dado da cintura esteja em metro. Portanto, basta você dividir o valor da cintura por 100 para transformar em metro. 70 dividido por 100 é igual a 0,7. Fazendo, então, primeiro a divisão de 1,61 por 0,7, encontra-se 2,3, que multiplicado por 20 vai dar 46. Ao fazer essa subtração, o valor do percentual de gordura, pela fórmula da estatura e cintura, tem-se 30%. Os valores aqui já estão arredondados para facilitar a interpretação. E repare o seguinte, os três valores são bem próximos entre si, o que permite concluir que as três fórmulas são interessantes para a estimativa do percentual de gordura, quando comparadas, obviamente, entre elas. Com dados simples como idade, peso, estatura e cintura, você consegue estimar o percentual de gordura. Com esses três valores obtidos, pode ser feito, por exemplo, uma média. Ou pode excluir o menor valor e o maior valor e ficar com o valor central. Isso quem decide é você. Coloca para mim nos comentários qual é o seu percentual de gordura com base nessas fórmulas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.